Rapaziada, falta apenas menos de um minuto para começar o capítulo 2 de Rainbow Friends Pois é cara, muita expectativa agora nesse momento, pois faz muitos meses que isso aqui foi prometido aí pra gente Parece que finalmente tudo vai dar certo e eu estou ansiosíssimo aí junto com vocês para a gente conferir Como é que tá o capítulo 2? Será agora mesmo? Será real? Será que realmente vai vir um capítulo 2? Vamos dar uma conferida, muitas respostas serão respondidas hoje Pois é cara, vamos dar uma conferida aí, falta poucos segundos para começar Caraca mano Vamos lá rapaziada, esperando aqui, falta 10 segundos aí, contagem regressiva agora pessoal Contagem regressiva, será que tem que ter coisa, não sei nem como é que vai fazer pra jogar mano, vai 3, 2, 1 Vai, 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 play, 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 play Foi Indo em algo do errado, é claro que vai dar errado Desse tanto tem gente velho Claro que vai dar errado velho, é muita gente mano Vamos ver Vai dar certo Caraca o capítulo 2 vai rolar mano E começou Não Ah caraca velho, a gente tá no final do capítulo 1 Bem no finalzinho, bem no finalzinho ali onde a gente escapava lá da perseguição versus o blue E começou E começou Começou Rapaziada, não esquece, deixa aquele big like, vem comigo hoje aqui Ansiosíssimo pra saber como é que tá aqui essa parada cara Vem comigo hoje aí, vamo lá pessoal, vamo conferir, será que eu vou conseguir ganhar cara de primeiro Pior que vai vir com criaturas novas e a gente não sabe o que tem que fazer pra poder evitar elas né Então é bem difícil sobreviver de primeira, vamo ver aí cara, esse é o primeiro, primeira gameplay Primeira reação, primeira gameplay, primeiro tudo Aí, vai começar o jogo Tomara que a sala esteja completa já faz um ano que esse jogo Opa Ué A gente tá correndo Oh my god, tá tudo em inglês O carinha se assustou Eu pergunto a mesma coisa, meu jovem Hum É, tenho certeza que é apenas coisa da sua imaginação Os meninos correram com medo dos monstros Monstros, eu acho que é apenas coisa da sua imaginação Aqui, por que vocês não me ajudam com isso? Vamos ter que pedir ajuda, um SOS Vamos ter que ligar as luzes Do parque Não entra aqui Olha só quem temos aqui Ele tá com o controle na mão Apertou o controle O botão Olha só quem tá de volta Olha só quem soltou Isso vai ser divertido Vou buscar os outros Outros? Não vá buscar ninguém não, amigo Gente, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, primeira gameplay aqui Jogando O que a gente tem que fazer, mano? Tá, as luzes A gente tem umas luzes ali do lado Que talvez a gente tenha que coletar Por exemplo, tem uma aqui Peguei Tem outra lá na frente Tem outra Ah, tem que colocar aqui As luzes tem que colocar aqui Falando pra galera Pra colocar aqui Ok, vamos lá Já escutei o blue O blue tá ali Blue tá ali Minha preocupação Ah, eu acho que O primeiro momento aqui Vai ser o blue E o verde Será que ele vai entrar Nessa roda gigante? Caraca, mano Pera aí Não acredito Tem como entrar Na roda gigante Colocar a primeira pessoa Olha o tamanho do cenário Que os caras criaram, mano É, como a gente já sabia, né? Não tem A porta se fecha, velho Mano, se vocês pararem pra pensar Aqui não é muito seguro, não Porque se o bicho vier Ficar me calteirando Na parte de baixo Ali Faltam quantos? São 25, amigo Agora que eu vi, velho Escutei o barulho Mas não estou vendo Ah, tô Tá muito longe, hein, blue Peguei outro aqui Ah, tem vários aqui Ah, só um azul E amarelo Tentando pegar todos aqui Peguei quatro Temos outro Temos outro aqui Tem outro lá na frente Vamos pegando Se não me engano Se eu passar muito tempo com ele Eu perco, né? A galera inteira Tá indo de base, viu? Pelo que eu tô escutando Temos uma passagem secreta Pra cá E não dá pra passar A passagem secreta Eu já tô até vendo Os vídeos fake da internet A passagem secreta Atrás da cachoeira Por enquanto Tá tudo tranquilo Tô tentando evitar Confusão Quantos play Tá na partida? Tem alguns aí ainda Beleza Tem lá na parte de baixo Não sei Vamos colocando mais alguns aqui Faltam apenas Seis peças Tá silencioso Viu, pessoal? Acho que o clube Vem aí desse lado aí Ou vem aqui Um lado ou outro É, vem por ali Aqui, peguei um Foi até bom Eita lá, cara Mano Olha o cenário O cenário tá bacana Tá muito colorido, sabe? Tem muito azul no cenário O que vai fazer Com que a gente Confunda muito O blue no cenário Tá, coloca aqui Tem como entrar Nessas salas? Tem como entrar Nessas salas, cara Vai dar muito trabalho Aqui, tem muitas salinhas Pra poder explorar, então Esse primeiro momento Eu acho que é só o blue Depois vem o verde Depois vem a galera toda Depois vem um bicho Novo aí Na última parte Provavelmente Provavelmente vai ser assim Tem como vir na parte de cima Pra poder ter aquele escape Aqui, né? Aí, amigo Encontrando algum Faltam cinco Aqui foi onde tudo começou Faltam três Pra cá não é É, eu acho que foi ali Onde tudo começou Aqui, se esconde Se esconde Beleza Não tem nem botão de interação É só se aproximar Que ele já entra Não abre Eu vou pra cá novamente Porque o blue Apareceu naquela hora E não deixou eu avançar Já escutei o Não, eu acho que era O barulho Eu acho que era o verde Pelo barulho Eu Opa Tô escutando Caraca, mano O que que é isso? É um carrinho, velho Vocês estão ligados Na lore aí Vai ter muita Coisa escondida Mano Olha só Quem que vem no chão Eu não sei se me salvar Provavelmente eu ia escapar Mas vocês viram Quem é que tava me perseguindo Ai, meu Deus do céu Não esperava por isso O que? Espere Havia realmente Uma luz de S.O.S Eu quero dizer Uau Vocês devem ser bons Ele meteu baita ali Nem sabia que existia Uma luz de S.O.S Né Esse Aquele É o blue Oh, não Vim Vim aqui Foi um erro Precisamos encontrar Um meio de sair daqui Uma forma de sair daqui Talvez isso possa nos ajudar A sair daqui Um novo monstro Apareceu os pés Estou surpreso Tá Agora é o amarelo Tá Nesse aqui A gente precisa Encontrar Os gás Os gal... Ali Já tem um ali Dá pra ir... Coloca aqui Do lado dele, né? É? Não Ué Onde é que eu coloco? Eu não peguei O menino... Nossa Tem tanto delay Na minha gameplay Que o menino ainda conseguiu Pegar primeiro Do que eu, cara Não Não Ah, voltei para o início do jogo Aqui do lado de fora Não vai ter nenhum Aparentemente não Ah, não A criatura está ali Eu não faço ideia Do que seja ela Não sei nem como Eu vou me comportar Com isso aqui agora Ah, meu Deus do céu Eu podia ter entrado Dentro de tudo Ah Vai Corre muito, hein? Cara Que diabo é uma galinha Com Com a hérice Cara Ele é muito rápido Ele não para de me seguir Cara Ele não para de me seguir, velho E o blue está ali E o verde também Nossa senhora, mano Aí, consegui dar um alert Nossa O amarelo me viu O verde está ali O amarelo me viu O verde está ali O amarelo me viu E o verde está ali Legal O blue está passando Por ali também Ah, o blue foi para um lado Mano, eu estou tendo Muita sorte aqui agora, velho Tipo, eu estou Simplesmente Segurando Olha o bicho verde Amarelo que vem aí, velho Olha o amarelo vindo aí, mano Ah, meu Deus Isso é um player Será que tem como fugir? Ele vai me colocar no nil Caraca, eu não sei aqui, velho Respall Pronto Eu não sei Eu tinha respall Tá, beleza Tudo pela gameplay, né, pessoal Tudo pela gameplay A primeira vez jogando Vamos fazer isso aí Vamos ver se a gente faz melhor Ah, mano, de novo, velho Ele é muito perseguidor, velho Ele está em todo lugar Três bichos Num mapinha Tão apertado que nem esse Isso aqui, velho Eita Tem como subir Ah, não O que é aquilo ali, velho? O que é aquilo ali? O que é isso? Conseguiram Vamos esperar que isso funcione Bateu a cabeça Deu muito ruim, na verdade Como é que ele veio Pra chegar em cima, cara? Como é que ele veio parar aqui? É a mesma pergunta que eu fiz Tudo bem, pessoal Vamos tentar de novo Reúna todos aqueles looks Que você acabou de alcançar Que eu deixei E dessa vez Há um temporizador Temos um tempo pra isso E simplesmente faltou Só eu e o amigo A gente não vai conseguir A real é essa Que a gente não vai conseguir A última partida ainda só rolou Porque eu simplesmente Né? Como é que pega isso? Isso aqui não pega Tem uma aqui na parte de baixo O Blue tá aqui Deixa eu ver se o Blue Vai virar as costas O Blue foi embora Pra colocar aqui dentro? É, pra colocar aqui Faz sentido agora Ah, e eles ficam andando Em compensação Eles ficam fazendo barulho, né? Não sei se Se tiver no cenário Eu fico fazendo barulho Tudo bem São 10 Já foram Já tivemos sorte Agora no começo Ah, não, Blue Calma As vezes eu penso Que o Blue é controlado Por algum player, cara Na moral Se vinha um aqui Eu tô Passei pelo verde Isso aí, hein, mano Achei Ah, mano Ah, mano Ah, mano Pera 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 Eu já tenho um na mão Não posso pegar mais Eu já tenho um na mão Não posso pegar outro Ah, não posso subir escada É muito lento Pra subir escada Tu acompanha rápido demais Nervoso Ah, a gente sabe Que tem um Lá naquela área Do verde É verde? Não, do verde não Do roxo Ah, tem um azulzinho aqui Ah, só tem que Assim É bom e ruim Ao mesmo tempo Eles ficam andando Então Até que é fácil Encontrar eles, né Tô sozinho agora, pessoal A menos que o menino Ressuscita aí Ah, não Agora Me quebrou agora Me quebrou agora, irmão Não vou conseguir, cara Muita falta de sorte O verde e o amarelo Tá vindo aqui, velho É muita falta de sorte Calma Vamos esperar as coisas Melhor aqui Peraí Sem pressa Sem agonia Eu tô nervoso Tô preocupado Não vou encostar nisso não Pode dar game over Vai embora, verde Temos tempo Eu não consigo passar, cara Lá vem o amarelo Ah, essa porta abre Eu não sei Ah, não É muita falta de sorte Dá de frente com o blue aqui, velho É muita falta de sorte Demais, velho Aqui O outro tá aqui também O outro tá aqui na água Vamos voltando Mas não vai dar tempo Ah, vamos ver se eu faço o caminho voltando agora E dou sorte de não encontrar ninguém Ninguém ali Cara, o segredo nesse cenário Ele é muito apertado Muito colorido Você bate de frente de vez em quando Com Com eles Ó, ele tá vindo ali Ele vai me ver E o campo de visão dos bichos É muito brabo, velho Tá lá Tá Eu acho que por aqui é mais rápido Se eu não me perdi Cara, falta só um, mano O verde tá ali O blue também tá Tem que jogar com a câmera assim, mano Senão não vai, velho Eu lembro que tinha um lá naquela parte com neblina Porém Encontrar outros 500, meu irmão O blue tá vindo ali Blue tá vindo ali Não dá pra abrir essa porta Tá, ele tá vindo ali Ah, meu do céu Não diga que é um beco sem saída, não Cara, encontrei o trono do blue, velho Ali, apareceu Como é que eu chego lá Ah, meu do céu Olha ali Olha quem tá bugado ali, ó Vocês viram o tamanho da minha sorte Esse jogo tá de brincadeira comigo, velho Ah, não Fala sério, blue Fala sério, blue Você não tá aqui não, cara Tá, deu certo É muita sorte pra uma pessoa só, mano É muita sorte, velho Vai, mano Vai dar tempo Aí, aí, aí Vai, vai, vai Colocou Não acredito Ah, bom trabalho todo mundo Ah, o tiozinho desceu Meu primeiro plano de fuga falhou Mas, na verdade Há mais Há mais uma coisa Há outra saída, não sei o que Mas a gente precisa Não dá tempo de ler Se pudéssemos encontrar um bolo aqui Há E ele faria qualquer coisa Com uma fatia de bolo Eu tenho que procurar um bolo Uma joaninha Um inimigo novo Um inimigo novo Cia O Cia Beleza, cara Eu me pergunto Por que ele Está tão interessado Naquele inseto Só ficou The best player Da Paraíba Aqui Tá Nossa Preciso de açúcar Aqui agora, mano Onde é que eu vou encontrar açúcar Vai, calma Não, eu não vou conseguir Eu estou só Jogando pela primeira uma vez Uma parada E temos aí Cinco monstros no cenário Já me viu, já Já me viu Vou até voltar aqui, ó Daquele olé Brabíssimo animais Sai pra lá Manezão Quando eu abri a porta Aparece o outro Até hoje Ele está me procurando por lá Açúcar está aqui É O Cia Desplou Olha o verde, cara Não Ah, você está de zoeira Com a minha cara, velho Teixeira Vamos pela parte de baixo Já está ruim mesmo O negócio Vamos puxar mais outro aqui Só tem que saber Para onde é que ele vai vir A sorte é que ele sempre Vem pelo outro lado, velho A minha sorte é que eu estou dando só A verdade é essa Eu ainda não tive oportunidade De ver essa pista de bate De carrinhos aí Gente, toda vida que vocês Foram abrir essas portas Toma muito cuidado Para o bicho vir, mano Vocês nunca vão de uma vez Nas portas, mano Cara, faltam cinco Achei Ah, amarelo Tá, chegou a hora de investigar aqui Cara, ele está mais rápido A impressão minha é que ele está mais rápido Eu não quero arriscar Eu não quero arriscar Pegar esse carrinho E não saber o que fazer Ele não vem Ele não vem Ou então ele se perdeu de mim Ele não vem Ou se perdeu de mim Uma coisa ou outra Gente, merece like demais Primeira vez jogando E já mitando Assim, mitologicamente Merece like demais, cara Não esquece o like Não, galera Ajuda aí Cara, eu acho que não é Vamos aproveitar esse momento E vamos dar uma testada aqui no carrinho Vou deixar até no esquema Tá, entendi Olha só Ainda bem Vai pulando Que ele sai do carrinho Beleza Uma coisa que eu não fiz Foi se esconder até agora Fala a verdade O homem joga muito Mesmo sem querer Ainda joga Porque eu não me lembrava Que se escondia, mano Na moral Eu não me escondei Porque eu não sabia Não lembrava mais Tô escutando Ah, meu Deus do céu É, agora é aquele momento É ok Ah, tem uma aqui, mano O verde é mais de boas Tem outro aqui Tá todo mundo ali Olha, tem como ir naquele brinquedo ali, viu Viu agora Tem como ir tiradinho nele Cara, tô com mais dois aqui Toma Ali não tem nenhum O verde tá ali O verde tá ali O outro tá vindo também Vamos subir aqui Blue saiu Vamos entrar aqui, ó Ih, não tem nada aqui, velho Tá, o outro foi lá pro... Opa, achei Cara, é muito fácil de perder ele Tá ligado? Aqui é o canyon Onde a gente tava agora há pouco O amarelo tá vindo ali Tem esse caminho aqui que eu não fui ainda Tô sentindo a foto Ou tem alguém Vamos subir logo isso aqui Que eu tô ficando com medo, mano Acho que tá aqui em cima Tem muito o que fazer, não Correria Não tem como o que fazer Eu vou tentar Se tiver oportunidade ainda Eu vou tentar de novo Não sei se vai ter agora Na última par Ok, tem Mas como é que você me coloca Do lado do Blue Falta só dois Colocar a caixinha aqui Agora eu tenho que lembrar Que posso... Opa, já tô vendo Todos os dois estão lá na frente, cara Todos os dois estão lá na frente Bem longe Eu tô muito tenso Tô muito nervoso Jogando pela primeira vez E já fazendo isso Não estou vendo quem me viu Estamos com os dois últimos Pacotes de açúcar Eu falei leite em algum momento Mas vá desculpando esse homem, tá Vou devagar Sem pressa Até eu ter certeza O que tem detrás da porta Ok, já sei onde é que eu vou sair O Blue tá ali O verde também Tá todo mundo Um foi por baixo Eu vou por cima O outro Nossa senhora Aí é sorte, hein Tá Ok Tá todo mundo indo por ali Vai dar certo Vai dar certo Confia Aí Eu nem me toquei Que eu tenho chegado na máquina Mano Diga que eu consegui passar Tá A bolona caiu Foi com o meu bolo Chegou a hora da gente fugir Ok Vamos lá Bom trabalho A hora da perseguição final É aquele momento Que vai vir todo mundo Que a gente vai ter que correr Então bora Ah não Não gostei do que eu tô vendo Caverna de cristal Ok Ok Todo mundo Não entendi Vai aparecer alguém Ó Ó Ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto